Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo e eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, aos seus comentários, aos likes, a tudo que você faz aqui que tem contribuído bastante, o simples fato de você estar aqui já para nós é motivo de grande alegria, de satisfação e de agradecimento. Estou trazendo mais comentários, mais observações que os nossos queridos compartilham aqui. Muitas vezes nós usamos, inclusive, as Escrituras Sagradas para poder abalizar o que nós falamos, o que nós ensinamos, compartilhamos como doutrina fundamental, que sendo cristão, fundamenta o que eu ensino nas Escrituras, mostrando para as pessoas que o caminho para a salvação é Cristo Jesus. E também compartilho aqui algumas experiências dos nossos queridos que assistem aqui, que têm conhecimento do canal e usam, então, esse recurso para poder expandir, ramificar, tornar conhecido como funciona uma organização de controle mental, da qual eu fiz parte, muitos também fizeram, uma seita de controle mental norte-americana, que tem cerca de 150 anos de existência. Então vamos ao comentário da nossa querida Luciene Macedo. E ela diz assim, Minha mãe foi dessa doutrina por anos e criou o meu sobrinho também. Ela era uma pessoa muito difícil. Nada que fosse falado contra o ensinamento deles, eles davam ouvidos. E às vezes se zangavam. Isso acontece, isso é notório, né? Acho que você já deve ter presenciado isso, ou pelo menos visto aqui diversos comentários, diversas pessoas falando sobre isso aqui, os que eu trago às vezes nas lives para contar suas experiências. Quando nós falamos ao contrário ao que a liderança dessa organização ensina, o seu corpo governante idolatrado, você pode até falar contra alguma coisa da Bíblia, dizer assim, ah, eu não concordo com isso aqui que a Bíblia está dizendo. Perfeito, tranquilo, todo mundo vai te abraçar como um irmão. Mas se você falar, pegar uma publicação deles e dizer, oh, eu não concordo com isso aqui que o corpo governante está dizendo. Acabou a sua vida, você vai ser chutado, escorraçado, xingado. Exatamente como ela está dizendo aqui. Então, por respeito nós ficávamos quietos. Às vezes a gente é levado por uma questão de bom senso, prezando a nossa própria paz. Às vezes é melhor você ficar tranquilo, quieto no seu canto. Inclusive, é interessante isso, que nessa própria organização religiosa, numa das suas publicações diz que uma das evidências de que você foi vítima do engano é quando você fica irritado quando alguém confronta as suas crenças. Quando alguém questiona as suas crenças, você fica irritado. Isso é uma das evidências de que você foi vítima do engano. Porque se você está convicto de que acredita no que é verdade mesmo, se você não tem dúvida nenhuma disso, não importa o que as pessoas digam, nada vai te abalar. Mas quando você foi vítima do engano, então alguma coisa está errada ali. E isso é mostrado. Aí isso te incomoda, porque você não quer que fique evidente para ninguém, nem para você, que você caiu como um tolo, como um trouxa, como um inexperiente, como uma pessoa fácil de ser manipulada. Você não quer que ninguém perceba isso e nem quer acreditar que você foi realmente tão tolo assim. Então, daí o motivo da irritação. Continuando aqui, a nossa querida Luciane diz, ela se afastava da família. Esse meu sobrinho, ela não queria nem a visita dele por ele ter abandonado a doutrina. Nessa organização norte-americana, que tem cerca de 150 anos de idade, um pouquinho mais, tem 163 anos de existência. Foi fundada em 1870 nos Estados Unidos, na Pensilvanda. Então, nessa organização religiosa, da qual fiz parte por cerca de 30 anos, quando uma pessoa sai dessa organização ou é expulsa de lá, os membros não podem nem sequer dizer oi. E a família, família é orientada a falar extremamente o essencial, apenas o necessário. Se você acha que quando sai de lá, você vai ligar para a sua mãe, ela vai ver a tua mensagem lá, no WhatsApp ou em qualquer lugar, e vê que é você, e vai lembrar que você saiu dessa organização, ela simplesmente vai desligar o telefone, como eles orientam a fazer. Você pode estar debaixo de um caminhão, sendo atropelado, você pode estar à beira da morte doente, querendo apenas ouvir a palavra de conforto da sua mãe. Mas a partir do momento que você saiu dessa organização, a orientação do corpo governante é que acabou, você não existe mais. Você, na verdade, nunca existiu. Porque se você tivesse morrido, pelo menos você ficaria na memória, teria um retrato para se lembrar de você. Mas nessa organização, quem sai de lá, os membros que permanecem, devem entender que você nem nunca existiu, ou seja, excluir você da memória, para nem ter nenhum tipo de laço de saudade a respeito da sua pessoa, que já não é mais considerada como existente. É triste, né? É triste isso. Parece exagero. Talvez alguns pensem, que exagero? Experimenta. Se você acha que é exagero, se você acha que a gente está exagerando, se você vem aqui dizendo, não, lá é tudo muito bom, então vai lá e faça parte. Seja membro. Experimenta ser membro. Experimenta isso. Não estou orientando você a ser membro, não. Não estou indicando para você entrar. Nem estou dizendo que você deva sair. E nem que você deva permanecer. A decisão é inteiramente sua. Só estou dizendo como funciona. Agora, se você acha que é mentira, de fora da arquibancada, você nunca vai saber se é verdade ou não. E se sabemos que você sim está na pele, então vai lá fazer parte para ver como é que é de verdade. Enfim, tínhamos nossa mãe somente de visita. E no final da vida dela, já muito doente, devido à idade, ela se achegou mais. e veio a falecer de infarto na casa da minha irmã. Aí, quando já estava doente, já estava debilitada, claro que os irmãos não vão se desdobrar para cuidar de uma pessoa, a organização não vai fornecer ajuda financeira para isso, em hipótese alguma. Então, aí a família que é desprezada antes, que é tratada como o mundo de Satanás, os demônios do inferno que saíram da organização, os inexistentes, aí eles voltam a existir. Eles voltam a ficar visíveis, eles voltam a se tornar necessários. Aí sim, pode falar com ele, pode falar com o desassociado, quando precisa. Cheguei a estudar uma época com eles, mas não concordei com quase nada que era ensinado. Para mim é a pior doutrina, diz a querida Luciene. Para mim é a pior doutrina. Você perde o controle de sua vida, perde sua identidade, passa a viver de acordo com o que eles querem. Meu sobrinho, graças a Deus, se libertou. Sinto muitas saudades de minha mãe. Ela podia ter vivido muito, vivido mais junto a nós. infelizmente, infelizmente, coisas que nunca mais vão voltar. Nunca mais. É muito triste. Por respeito à família, por respeito às pessoas que nós amamos, nós permitimos, assim, é doloroso você ver a pessoa indo num caminho que você está vendo, ela te destrata, te maltrata, te encara como um demônio, como lá eu sou tratado, por exemplo. É muito triste você imaginar que lá na frente, pelo menos isso é o que consola, ela poderá cair em si. Mas quando ela lembrar de como tratou o pai, como eu tratei o meu pai, como eu tratei a minha mãe, como eu tratei o meu marido, olha só como eu tratei os meus filhos, como eu devia, quanto tempo eu perdi, que eu podia estar lá abraçado. E eu destratei, desprezei, por causa de um ensinamento do corpo governante, que mais pra frente eles podem mudar. Fique esperto. Você que defende aí a doutrina do ostracismo, a forma desumana como tratam os ex-membros, você que defende isso hoje, pensa nisso. Mais pra frente eles vão mudar isso, porque o cerco está apertando. Bens financeiros da organização Torre de Vigia estão sendo colhidos, estão sendo fiscalizados, estão sendo pegos pelas autoridades, confiscados em países por aí, como na Noruega, estão perdendo o direito à liberdade de religião, porque não está mais sendo visto como religião, e sim como uma seita perigosa, por violar os direitos humanos. Fique esperto, que esse corpo governante aí que pensa em dinheiro, daqui a pouco vai mudar, como mudou a doutrina do sangue, vai mudar a doutrina da desassociação e do tratamento ao desassociado. E aí você, que abandonou seus filhos, que abandonou seu cônjuge, que abandonou a sua mãe, seu pai, seus avós, seus sobrinhos, seus netos, por causa de uma doutrina furada, que não tem nada a ver com a Bíblia, você não vai ter como recuperar esse tempo perdido. Esse tempo aí que você está desprezando o seu parente, em nome do ensinamento do corpo governante, nunca mais vai voltar, nunca mais vai ser, não tem como compensar, não tem dinheiro do mundo que pague aquele tempo que você perdeu. Então pensa nisso, o que mais vale a pena? Tem isso na Bíblia, esse ensinamento? Você pode tentar encontrar todas as justificativas, você pode tentar justificar todas as manipulações de texto que o corpo governante faz, e eles vão fazer outras para justificar a mudança, a nova luz, que você vai ter que engolir. mas você nunca vai recuperar o tempo que você perdeu, desprezando o seu parente, o seu amigo, seus amigos, vocês que me desprezaram aí, que foram meus amigos por tantos anos, e viram a cara para mim, nunca mais vão recuperar aquele tempo perdido, nunca mais vão conseguir compensar o desprezo que foi aplicado a alguém em nome de uma doutrina do corpo governante. Pensa nisso. Será que vale a pena? Vale a pena mesmo? A decisão é de cada um, é claro. Obrigado, querida Luciene Macedo, por compartilhar aqui esse comentário muito triste, muito sensível, e eu agradeço aí mais uma vez, aguardemos então os próximos vídeos. Até lá.